O teu amor é como o som de muitas águas O teu amor são como asas que me levam aos céus O teu amor é como o vento que passa Trazendo perfume no ar O teu amor é como a dracma perdida O teu amor é sobretudo o fundamento Meu coração quando ligado ao céu Gerou essa canção Te amo Te amo Te amo Quero você perto de mim Te amo Te amo Te amo Quero você perto de mim Não me deixe só Preciso de ti Tu és o meu pai Tu és o meu pai Preciso de ti O teu amor é como a estrela que me guia O teu amor é como o ouro refinado O teu amor é como a chuva que desce Pra regar a plantação A noite acendo a minha cadeia pra te encontrar Eu deixo tudo Vendo tudo pra te possuir Quando te encontro Quando te encontro logo vou chamar Meus amigos para celebrar Meus amigos para celebrar Te amo Te amo Quero você perto de mim Não me deixe só Não me deixe só Preciso de ti Tu és o meu pai Tu és o meu pai Preciso de ti Senhor Senhor